O que levou Gaia ficou, e o que botou Gaia ficou, e o que botou Gaia ficou, e o que botou Gaia foi expulso. Pô, Lequinho contou a história aqui, Lequinho um abraço. É, David um abraço. Ó, esse nosso quadro, ele é simples, não se preocupe não, tá? É só o nome que é um pouco caspicioso assim, mas não é não, é rapidinho de bucheio. Ele já tá de bucheio? Sim. Não tá de bucheio? Tô com medo. Ah, mesmo o nome do quadro é rapidinho de bucheio? É rapidinho de bucheio. Oxe, eu entendo. Entender isso o que? Vai, Mago, pergunta aí. Tentendo isso o que? Tentendo isso o que? Nada não. É, vamos dar uma rapidinho de bucheio, porra. Não, aí é fio. A gente não. Não, é assim, eu vou dizer uma palavra, ou uma frase, e você responde também com uma palavra ou com uma frase. Fique à vontade, tá bom? Não se preocupe que a gente não vai colocar você em calças curtas aqui não, tá bom? Não entendi não. Eu vou dizer uma palavra, por exemplo, o que é amor pra Vitor? É que isso. Ah, tô ligado. Vitor, tu gosta de se chamar de Vitor ou Vitor? Não, bate e pronto. Vitor? Ah, tô ligado, tô ligado. Ele também é Pedro Vitor, tá? Também. Ele é Pedro Vitor. Pedro Vitor. Pedro Vitor. Peu. É... O que é amor pra Vitor? Oxente. O que é amor pra Vitor? Sim. Você não, você disse não. É rapidinho. A rapidinho que você... Família, família. Ah, entendi, peguei. Família. Família? Família. Pode ter uma frase ou então tu fala só uma palavra. É, fica à vontade, viu? Pronto, peguei. Aí, pronto. Já que você disse família, o que é família pra você? Vida. Vida. Vai. Um desejo. Eita. Dá orgulho a meus pais. Tô bem, tô bem. Vitor adora. Diversão. Vitor detesta. É... Eita. O Chico, o que é que eu detesto, meu? Duvet cortando pra ele, por, de um pra outro. É. Que eu detesto. É. Mentira. Mentira? Show de bola. Tem medo de quê? De... Que eu tenho medo? Rapaz? Sei não Ah, vamos lá Medo de morrer O molequinho falou também O molequinho disse que tem medo de morrer também Amigos O que é amigos? Amigos Olha que teus amigos estão ali atrás Diversão também Pode falar a mesma coisa? Pode, você fica à vontade Quem manda aqui é eu Com certeza, o convidado aqui é quem manda Já passou de 18 anos Sexo É bom Todo mundo fala isso É bom É legal, massa Uma alegria Minhas conquistas Minhas conquistas Balada, baile Brega funk Brega funk Adoro É Curte Balada Brega funk Ou funk Ou brega Tudo Tudo Sou de bola O seu microfone não está com problema Aí o cara assim Melhorou Melhorou Um arrependimento Arrependimento Não ter comido Mas um prato de cuscuz Não ter Peraí, calma aí Não ter comido Era pra ter comido Ah, não ter comido Arrependimento Era pra ter pego o prato da tua filha Eu acho que ele já foi embora Rapaz Outro prato de cuscuz Seria massa mesmo Dinheiro É bom É bom É bom Dá pra realizar Dá pra realizar mais conquistas Dinheiro Mas é solução? Não Algumas coisas sim Depende Quer ter dinheiro E não ser feliz Essa é a questão Filosofou agora Filosofou agora Filosofou agora Filosofou no caneco Escola Estudo Escola O que é escola pra Vitor? Escola, estudo O que é escola pra Vitor? Necessário Vê se tem mais Guaraná, por favor Necessário Necessário O que é necessário pra você? É, meu amigo É O que é necessário pra mim? Tem que pensar rápido Meu irmão, véi O que é necessário Vitor Melo Respondendo bate e bola O Chibuê, pô Que desnecessário você não Um trauma Um trauma? Eita Um trauma É É Eu não gosto Eu não sei de responder Essas perguntas não Profunda não Deixa eu fazer Só um Um TikToker Sem ser você Pô, tem umas massas Tem aquele Aqueles vovôs Tik Tok Sabe o caso? Ele morreu, véi Ví Caramba Aquele casal Ele morreu hoje, véi Tem aquele povo da dancinha também Vanessa 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 Lopes Tem um povo massa De Recife Inclusive Toma Coca-Cola Oi? Toma Coca-Cola Toma Cabo Guaraná Foi Cabo Guaraná Jogo preferido E esporte assim? O que você quiser Futebol Futebol E em... Em... Vamos lá? Videogame? Videogame Ou PC Ou PC Free Fire Free Fire Outro bestinho ali Me dá aquela roupa massa Então Esporte preferido Vai ser futebol Sim Futebol Uma fantasia Depende Que fantasia Que você quiser Não, você tem que ser Mas... Aí é o que? Uma dica é o que? Que eu posso falar merda Fantasia sexual Ah Enfermeira Eu tô dando dó mesmo Essa vai pro Instagram Essa vai Essa vai Gostei Gostei Uma música Uma música? Sabotaram meu copo Fudeu Me tacaram a bolinha Legal Legal Um filme Um filme? Sim Oxi Um bocado Tropa de elite Truco de mestre Eu sou aleatório Pronto Um time Um time Esporte Eita lá Tá no time Aí sim Valeu Agora me dê uma coisa Esporte tá com a camisa do Flamengo É A coisa mais estranha Que você já fez A mais estranha Que eu já fiz Sim Oxi Eu não me conheço Eu não me conheço não Quando tu sabe responder A coisa mais estranha Que eu já fiz Qual foi a coisa mais estranha Que tu já fez? Eu Rapaz Eu já fiz muita coisa estranha Na vida Só que o entrevistado O entrevistado não Quem vem Quem tem que responder Mas é fácil responder Mas é fácil responder? É fácil? Não é fácil não Voltou pra lá Agora Sei não Pulo Pulei Como você se define? Animado Calma Vamos lá Como eu me defino Sou divertido Eu sou Sou uma pessoa Que não liga pra nada Tô aqui De boa Não vou me estressar Mas também Se eu me estressar Eu fico Fico puto E eu sou assim Eu sou de boa Eu gosto de me divertir Eu gosto de me divertir Gosto de divertir Quem tá perto de mim Eu gosto da reação Da bagaceira Diversão lhe define, né? É, diversão Beleza É, agora pra gente concluir A coisa mais importante Pra Vitor É Família Família Então Você começou lá em cima Quando eu falei amor Você falou família Não foi? Ontem Tá feliz Ficou até a coisa mais importante Pra você Você disse família Parabéns, cara É assim que a gente conhece Quando alguém é do bem Parabéns mesmo Eita, Vitor Engraçado É Seu Seu Zé e Dona Esqueci o nome dela Jani Dona Jani Parabéns pelo filho, viu? Ele começou e terminou A entrevista falando Desse amor pela família É Show de bola Pedro Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri